Hoje eu vou falar pra vocês sobre cirurgia endoscópica de coluna, que é a menor cirurgia que se faz na coluna hoje pra liberar os dedos. Bem, o corte é de 0,8 cm, ou seja, 8 mm, leva-se apenas um ponto. E a cirurgia endoscópica consiste na colocação de um endoscópio, que é um tubo na coluna, no local exato onde está a estrutura comprimida. É utilizada um raio-x durante a cirurgia, uma fluoroscopia, o paciente fica de bruxo. Pode ser realizada na coluna lombar, torácica, cervical. E por esse tubo vem-se uma câmera, a luz, a irrigação, que é uma cirurgia que é realizada dentro do soro fisiológico, uma área de trabalho, que é pra onde a gente passa as pinças, pra onde a gente passa o drill, que é um aparelhinho que vai cortar ali, como se fosse o aparelhinho do dentista, pra tirar o osso, comprimindo ali o nervo. E por onde a gente passa também o trigger flex, que é como se fosse um cautério dos vasos muito pequenos. A visualização dá uma imagem de até 60 vezes de aumento, ou seja, isso traz bastante precisão pro cirurgião identificar as estruturas nervosas e não lesá-las de forma etrogênica. Então, é uma cirurgia que tem bons resultados em até 90% dos casos. Ela resolve o problema, ela não necessita fazer fusão na coluna pra fazer a descompressão. Geralmente, o paciente recebe alta no mesmo dia e retorna ao trabalho dentro de mais ou menos 7 dias. Atividades físicas estênuas, como a crossfit, impacto na coluna, vôlei, futebol, basquete, geralmente entre 4 e 6 semanas. O paciente fica usando o pós-operatório pra cobrir a ferida um band-aid e geralmente tira esse 1 ponto com 7 dias. Bem, espero que essas informações sejam esclarecedoras pra vocês. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto